Quem passava a pé ou de carro ouviu as orientações. Solidariedade é a palavra de ordem para um trânsito mais seguro. Esse tipo de campanha de conscientização é sempre muito importante, principalmente na cidade de Pós-de-Caldas, que tem um trânsito um pouco diferenciado das cidades aqui ao redor. Eu achei muito importante, porque a gente vê que o trânsito de Pós-de-Caldas está muito pesado, muitos carros e muitas vezes o próprio motorista não tem paciência com o outro motorista. Os policiais paravam os motoristas. O Papai Noel deixou a função de distribuir presentes de lado para dar dicas de como melhorar o trânsito. Não esquece de segurança, não esquece de abaixar a viseira, vamos diminuir um pouquinho a velocidade para que a gente possa ter uma comemoração alegre cada vez mais e não tão trágica que nem está acontecendo ultimamente. A iniciativa é de uma autoescola da cidade que promete outras atividades. A campanha continua, à noite nós vamos trabalhar com os futuros condutores nos exames teóricos, depois nós vamos estar presentes também nos exames práticos, continua até quinta-feira com várias ações para a comunidade. Para a polícia, ações como esta são aliadas na busca por um trânsito mais seguro. Tem em vista aí que um fluxo de veículos, de pedestres maior na via, então é sempre bom estar relembrando aí para a gente resguardar a nossa integridade física na utilização da via. Depois de ouvir a mensagem, hora de ganhar doces e balas. Mas hoje, a conscientização foi o maior presente. O momento é propício, porque nós estamos chegando a um final de ano, onde as pessoas saem com os carros por aí como se estivessem usando um brinquedo. Com certeza forma novos pensadores, a pessoa se posiciona um pouco mais, fica com vergonha quando comete alguma infração. Com certeza isso é positivo. Obrigado. 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 Obrigado.